A gente está com um projeto de lei para ser aprovado no Congresso Nacional, atualmente na Câmara dos Deputados. Falta muito pouco para ele ser aprovado e existe grande chance de que ele seja aprovado no final deste ano ou no início do ano seguinte. É um projeto fundamental para a construção, para a consolidação da criptoeconomia no Brasil, porque ele regula os prestadores de serviços de ativos virtuais. Ainda que de forma incipiente, essa regulação é muito importante, porque ela vai dar mais solidez, inclusive financeira a essas empresas, maior respeitabilidade e confiança. E confiança é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento desse mercado e para a disseminação dos ativos virtuais, sobretudo as criptomoedas, na economia. Nesse sentido, esse projeto é fundamental, questões como segregação patrimonial, questões como repreensão a crimes e até alguns aspectos ligados a questões tributárias deveriam sim ser aprovados de forma urgente, o mais rápido possível, tendo em vista sobretudo os acontecimentos recentes de quebra de grandes exchanges. É muito importante que isso seja endereçado no nível jurídico, do ponto de vista regulatório, para se evitar essas perdas e se conter esse tipo, mitigar esse tipo de risco. Legenda Adriana Zanotto